Oh, irmãos, adeus e vemos Nossas faltas confessar Ele tem misericórdia E nos pode perdoar Ocultar jamais devemos Nossos erros ao Senhor Confessemos nossas faltas Pois é grande seu amor Elevemos ao eterno Nossa voz em oração Com fervor e humildade Com sincero coração Cristo por nos intercede Ele é o nosso mediador Oh, irmão, não ocultemos Nossas faltas ao Senhor Pelo sangue do conserto Deus nos quer justificar Oh, irmão, não ocultemos Oh, irmão, não ocultemos Nossas faltas E deixemos todo o mal Oh, irmão, não ocultemos Temos a coroa e renal Oh, irmão, não ocultemos Deus abençoe Deus abençoe